Vocês falaram que vira e mexe sobrava, né? Uma gordinha de pizza, uma bolacha, um pouco... Não, porque eu tenho jeito, velho. Se eu tá em uma mesa, eu tenho aqui e fico aqui. Pô, ó, uma coisa que é muito importante, tá, pessoal? A alimentação humana, ela é rica de coisas que são muito ruins pros animais. Sódio, açúcar, gordura, óleo, fritura e tudo mais. É, o sal é o famoso sódio, né? Que é muito ruim, muito ruim pros animais, né? Tem coisas embutidas, industrializadas, que, nossa, pro cachorro é tristeza, tá? Então, o que é muito importante, pessoal? Não tem problema a gente querer dar um agrado pro nosso cachorro. O problema é... Vocês estão se alimentando hoje como se tivesse o capitão nascimento aqui na sala, assim, vocês, cadê o baiano? Não é verdade? Não é verdade? É legal? Vocês se sentem confortáveis? Ela tá confortável? Mas ela tá lá. E ai de vocês se não me der comida, não é? Que eu vou lá tascar um cocôzão no meio do corredor de vocês. Então, o que a gente tem que tomar muito cuidado, pessoal? A gente pode fornecer essas gracinhas pra eles? Pode, depende das gracinhas. Uma beterraba top, um brócolis e tal. Um franguinho sem tempero, cru ou cozido. Um fígado, cru, cozido, assado, sem tempero nenhum. Beleza. Mas você dá uma batata frita, uma borda de pizza. Pizza é farinha de trigo. Farinha de trigo é um dos piores problemas pra cachorro. É veneno. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Mas qual que é a minha dica principal pra vocês não terem mais o que comer? Como se fosse o capitão nascimento aqui na ilha de vocês, enquanto vocês estão tomando café da manhã, almoço ou janta. Vocês podem separar um potinho pra ela com coisinhas que ela vai poder comer. Se ela já se alimentou direito, tomou o café da manhã inteiro dela, sem precisar dar na boquinha, sem dar nada. Eu separo aqui umas gracinhas. Eu termino meu almoço, meu café da manhã ou minha janta, na paz, sem ter que ficar fornecendo nada. Quando acaba, pode conduzir ela pra algum ponto específico da casa. Pode ser em seu sofá ou numa caminha. Eu chamo de place, né? O lugar dela. Place dela, tal. Vai lá pro seu lugar, aí você fornece. Um negocinho que você juntou no meio do almoço. Outro negocinho que você juntou no meio do almoço. Comeu tudo? Tá satisfeita? Parabéns, linda. Muito bem. Segue a vida. Com o tempo ela vai começar a perceber o quê? Aqui não é mais fonte de alimentação pra ela. A mesa não simboliza mais alimento pra ela. O que simboliza pra ela é o place dela. Então já fica lá, bonitona, relaxada. Que hora que eu acabar aqui eu te entrego aí. Só que, se no meio desse processo, alguém vai lá, fornece. Tira de cima da mesa e dá. E dá. E dá. Isso aqui vai ser eternamente uma fonte de alimento pra ela. Ela vai continuar o resto da vida assim, ó. Olhazão do gato do Shrek, né? Aí você tem que fazer todo o processo. Não adianta. Não vai comigo? Não recebe nada. Se ficar quietinho no seu canto tal, eu penso. Também não quer dizer que eu vou dar. Eu penso. Só que se ficar aqui no meu pé me pedindo, aí que não ganha mesmo. Tá? É importante. Fechou? Tchau. 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 Tchau.